No primeiro tempo, quem toma a iniciativa é a ferroviária. Pedrinho solta a bomba pra Edinho fazer bela defesa. O Santos também parte pra cima. Neste cruzamento, Guga não consegue chegar. Mas aos 30 minutos, Paulinho Kobayashi recebe na entrada da área e toca no canto. 1 a 0. Depois, Macedo, na cara do gol, perde a chance de fazer o segundo. A reação da ferroviária só vem no segundo tempo. Edelvan lança Silvinho, que deixa tudo igual. 1 a 1. O Santos perde o meia Sérgio Santos nessa expulsão por jogada violenta. E facilita as coisas pro time de Araraquara. Lançamento de longe. Marquinhos Capixaba entra quase com bola e tudo pra virar o jogo. Terroviária 2, Santos 1. 1 com...